Então, a primeira coisa que eu vou contar para vocês, que é uma das crenças mais irritantes que a gente tem para lidar e eu quero saber de vocês. Então, a primeira crença limitante é, não sou bom o suficiente. Uma crença limitante, não sou bom o suficiente. Gente, você passa por isso? Conta para mim aqui se você passa por esse problema de você estudou, você fez vários cursos, você se dedicou, você gastou dinheiro, gastou seu tempinho. E aí, sabe o que você faz? Na hora da hora H, na hora de você falar do seu trabalho, na hora de você, de fato, ganhar dinheiro com o seu trabalho, você pega e não se acha bom o suficiente, você acha que você não dá conta do recado, você acha que você não está preparado e vai virando uma bola de neve. Em vez de você conseguir ajudar as pessoas, vem essa vozinha chata, essa vozinha chata, que fala para você que você não está preparado. Isso acontece com vocês? Conta aqui para mim nos comentários. Conta aqui para mim. Vocês estão falando que a vida toda... A Yoli falou, acho que não estou pronta ainda. Isso acontece, gente. Infelizmente, isso acontece. Não gostaria que isso acontecesse, porque o nosso foco... A gente... A gente tira o foco do que é o objetivo, que é ajudar as pessoas, e a gente entra numa coisa do nosso ego, que fica ali toda hora martelando, que não dá certo ainda, que você não está pronto. É o seu ego, filha da mãe, que fica te impedindo de ir para frente. Vocês têm noção disso? Vocês têm consciência de que é apenas uma voz que fica aí enchendo o seu saco? A Renata falou que ela ainda está na fase dos estudos, então ela ainda não chegou nessa parte que pode ser que aconteça. Espero que não aconteça com você, Renata. Mas eu espero que agora, vocês sabendo disso, isso não chegue a acontecer. Então eu quero que vocês pensem agora. Se você não se acha bom o suficiente, eu quero que você pense agora qual é o parâmetro que você vai usar. Para falar para você que você está pronto. Qual é a régua, qual é a bendita da régua que você vai usar, que você vai sentar e vai falar assim, nossa, me sinto mega preparado para botar o terror aqui, tacar fogo no parquinho, atender todo mundo, fazer a diferença na vida das pessoas, falar a minha verdade. Então eu quero saber, pense a respeito. E se você quiser compartilhar, compartilha aqui comigo. Qual é a régua que você vai usar, que você vai saber que você está pronto, que você está preparado? Conta para mim. Se você quiser, compartilha já agora. Se você ainda não sabe a resposta, me responde depois. Tá? Mas, como é que você vai saber, gente? Como é que você sabe que você está preparado? Deus vai ter que vir aqui e falar para você, Thaís, você está preparada para arrasar. Desce e arrasa. Você acha que Deus vai fazer isso? Literalmente. Você acha que Deus vai fazer isso? Quando que você vai ter certeza que você está pronto? A Júlia falou, sincronicidade e intuição, ter mais intimidade com o assunto. Mara. Isso são coisas muito boas já. Então a gente precisa sentar para ver isso. Porque às vezes a gente tem essas crenças e fica na nuvem, fica essa coisa e vai, não vai. A coisa começa a andar, depois dá ruim de novo, volta tudo para trás. Então você precisa sentar e pensar qual é o parâmetro que eu vou usar para saber se eu estou pronto ou se eu não estou pronto. O que é que eu preciso fazer ainda? E agora, uma coisa que eu quero também chamar a atenção para vocês, gente, é que nem sempre vai ser fácil de perceber, ter essa percepção de que a gente está pronto. Eu acho que a gente sempre vai achar que pode melhorar, principalmente se você for perfeccionista. Principalmente se você for perfeccionista, porque a gente sempre vai ficar com a pulguinha atrás da orelha. E essa dúvida, essa incerteza que a gente tem, se a gente é bom, se a gente não é bom, se a gente está fazendo de verdade a diferença na vida das pessoas, essa dúvida, ela é saudável. Você só precisa saber dosar ela, dosar essa dúvida. Porque a dúvida aqui, ela acaba tendo o papel de você sempre vai buscar conhecimento, você sempre vai buscar ajuda, você sempre vai entrar num padrão não negativo daquela autoconfiança. Sabe quando a pessoa é muito autoconfiante e aí ela acaba atropelando as coisas? Isso também não é saudável. O que é maravilhoso é a gente ter essa pulguinha atrás da orelha, que gera uma curiosidade na gente, pra gente buscar conhecimento, porque a gente não é o dono da verdade, então a gente sempre vai buscar mais informação. E dessa forma, a gente vai se aprimorando como terapeuta. Mas aquela certeza absoluta, aquela certeza divina, eu acho que a gente nunca vai tê-la 100% assim. A gente pode se sentir mais preparado. Mas o que eu vejo que funciona bastante, pra gente se sentir que está no caminho certo, é ficar muito perceptível, com os ouvidos abertos, pra ouvir, pedir feedbacks dos nossos clientes. Porque são eles que vão, eles são termômetro pra gente saber se o que a gente está fazendo está certo ou não. E pra isso você precisa ouvir esses clientes. Ah, mas o meu cliente não entra em contato comigo pra me dar esses feedbacks. Você entra em contato com eles, você precisa que eles te falem. Até pra você saber se você acertou, se você errou, o que precisa ser melhorado. Ver o que mais que esse cliente está precisando. Então um termômetro bacana pra gente ver se a gente está no caminho certo, se a gente está sendo, no mínimo, um pouquinho bom aí, que a gente está fazendo a diferença na pessoa, na vida das pessoas, é isso. É ter essa resposta das pessoas a respeito do nosso trabalho. Ai, Thais, mas eu tenho medo de perguntar, vai que não ajudou nada? Gente, as pessoas, às vezes, elas até esquecem do problema que elas estão trabalhando com você, com a terapia que você trabalha. E aí passa batido e a pessoa nem lembra de te mandar uma mensagem e falar como que ela está, porque já ajudou, por que ela vai entrar em contato com você de novo? Né? Então, faz sentido isso pra vocês? Vocês conseguem ter esse feedback dos clientes de vocês? Conta pra mim. A Samara falou, Na verdade, eu já me sentia preparada, estudei e estudo muito. A preocupação era não agradar o outro. Então pensei que tenho que fazer o meu melhor e ficar tranquila. Exato, até porque, gente, cada pessoa tem uma expectativa diferente em relação às coisas, tem uma visão diferente em relação à vida, à terapia em si. Então você precisa entender quais são as expectativas desse cliente, trabalhar em cima dessas expectativas, alinhar, né? O que a pessoa espera, de fato, do que você oferece pra ela no seu tratamento, porque às vezes a pessoa vem com uma expectativa totalmente fora do quadrado, totalmente fora do que a gente consegue fazer por ela. Tá? Então, prestem atenção nisso pra você não ficar perdido, gastou um monte de dinheiro com um monte de curso e não consegue colocar nada em prática. Aí não, olha como que entra num ciclo vicioso. Que aí você não trabalha, você não se arrisca por medo do cliente não ter resultado, por medo do cliente falar que você não deu conta de resolver o problema dele, e aí por causa desse medo você nunca vai pra frente. Porque a gente só consegue ter mais conhecimento na prática. A teoria é maravilhosa, mas é na prática que a gente consegue, de fato, se sentir, ver o que precisa ser melhorado. Tá? Faz sentido? Hashtag faz sentido, coloca aqui pra mim. Oi Henrique, tudo bem? Oi Dri. Muito bom. O Henrique foi aluno do meu curso, que a gente lançou lá em julho, dos terapeutas digitais, e ele aprendeu sobre isso. Certo, me fala aí se faz sentido. A Luciana Simões falou, chama o cliente a retomar o tratamento, converso para ver as dúvidas, e dou forças para retomar. É isso aí, muito bom. Legal, gente. Então, essa era a primeira questão, essa questão do não sou bom o suficiente. Reforçando, peça feedbacks, então, dos seus clientes, pra você saber, pra você ter um termômetro, pelo menos, pra você saber se o que você tá fazendo tá bom ou se não tá, o que precisa ser melhorado, o que você precisa aprender mais, pra você ficar cada vez melhor, cada vez mais alinhado com o que você veio aqui fazer. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui pra vocês. E também o papel da dúvida no nosso trabalho. É maravilhoso a gente ter essa dúvida, porque senão a gente é confiante demais, a gente acha que a gente já sabe o suficiente, e aí dá ruim mesmo, né? Aí você não enxerga o que precisa ser melhorado. A Lohane falou, faz muito sentido, tenho percebido isso em mim, de fazer curso e não colocar em prática. A Lohane é aluna do curso de florais. Lohane, eu vou ficar no seu pé pra você colocar tudo em prática, porque não adianta nada. Eu quero vocês arrasando aí com florais, hein? A Francisca falou, tenho insegurança pra atender mulher grávida. Entendi. Você acha que é mais sensível? Que terapia que você trabalha, Francisca? Conta pra mim. Maravilha, gente. Aí, a próxima crença que limita o terapeuta, gente, a próxima crença horrorosa que eu tinha, e isso tem mega melhorado, conforme eu tenho esses feedbacks positivos das pessoas e tudo mais, que mostra que eu tô também indo no caminho certo, é a crença de que é errado cobrar por um trabalho energético, por um trabalho de ajuda ao próximo. E pra isso, eu vou trazer aqui um exemplo muito simples pra vocês entenderem, e eu vou matar essa objeção de vocês, que é o seguinte. Quando você tá com um problema de saúde, você vai no médico, você fala pra ele que é errado ele cobrar pra ele te ajudar? Você fala que é errado o médico te ajudar a salvar a sua vida? Te proporcionar qualidade de vida? Que ele não faz mais que obrigação ele te atender e resolver o seu problema? Fala pra mim, tem cabimento uma coisa dessa? Você fala pro médico que ele tá errado de cobrar por ele te ajudar? Não, né minha gente? Não. Então, por que é que a gente não vai cobrar pelo nosso trabalho? Você, se você fala assim, Ai Thaís, mas eu tô trabalhando com energia, e a energia, eu ganhei o curso, e aí é errado eu cobrar. Gente, você tá cobrando pelo seu tempo maravilhoso de vida. Se você não cobrar por esse tempo, você vai ter que procurar um trabalho que não tenha nada a ver com você, pra ganhar esse bendito desse dinheiro, e viver sua vida. Porque como é que você vai pagar suas contas? A Camila falou, me identifiquei muito com essa, me identifiquei com essa segunda crença, caridade é muito presente na minha vida, e por esse motivo, criei essa crença. A gente precisa começar a diferenciar alguns conceitos, gente. A caridade, ela pode existir de várias formas. Tá? Então, você não precisa não cobrar, ou cobrar muito baratinho, pra você fazer caridade. Você pode dividir os seus horários, por exemplo, Ah, eu vou fazer caridade nos finais de semana, e durante a semana eu vou trabalhar, porque eu preciso trabalhar. Tá? Então, não caiam nessas, nessas, nesses conceitos errôneos, nessas ilusões que às vezes a gente encontra. Tá? É, deixa eu ver que mais que eu coloquei aqui. Quem mais tem essa, essa crença, gente, de que, pra você, é errado você cobrar por, por um trabalho energético. Conta pra mim. Eu acho que a gente tem, é natural da pessoa que, que tem essa, essa disposição pra ser terapeuta, é ter essa bondade, essa, essa, querer ajudar muito o outro, e entrar aí num papel de salvador. É muito comum isso acontecer. Mas a gente tem que, tem que entender que a bondade, gente, a bondade, a caridade, ela não é uma coisa exclusiva, exclusiva do terapeuta. Ela é uma coisa, é, necessária, e deveria ser obrigatória, em qualquer profissão. Você sair da porta da sua casa, e até no mercado, você, tem que ser bondoso com as pessoas. Você tem que cuidar das, você tem que ter esse olhar cuidadoso com as pessoas. Você não vai sair xingando todo mundo, você não vai ser agressivo com as pessoas. Então, assim, essa bondade, essa caridade, ela já tem que existir naturalmente na sua vida. Isso não é pré-requisito pra ser terapeuta, não. Isso daí já tem que estar instalado em você, naturalmente, em qualquer momento da sua vida. Não é só na hora do seu trabalho. Tá? Então, ser bondoso, não te faz mais especial. Porque o que acontece aqui? A gente acha, lá no fundo, a gente acha que se a gente for bondoso, as pessoas vão aceitar melhor a gente, que as pessoas vão ser bozinhas com a gente também, que as pessoas vão querer pagar também, ficar esperando essa bondade em retorno das pessoas. Ai, eu tô sendo bonzinho com você, em te atender de graça aqui, espero que você também tenha essa bondade comigo, e me pague, que você espalhe aí, que eu sou um bom terapeuta. isso daí não te torna mais especial. Tá? Se você acredita aí que a bondade vai te salvar, neste caso, meus queridos, ela não vai. Ela já tem que existir em todos os momentos da sua vida. Tá? Então, eu tava falando, o medo, o medo é da gente ser... o medo é da gente ser visto como uma pessoa falsa, uma pessoa que tá enganando as outras. Então, se a gente é bonzinho, e a gente tá promovendo o bem-estar pro outro, é aceitável. E aí, a gente confunde, achando que isso não merece ser cobrado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. São coisas totalmente desconexas, tá? Fico nessa de cobrar muito baratinho, e por isso estou com dificuldades nesse início. Exato, aí você não cobra, aí você não tem dinheiro pra fazer, comprar livros, estudar, se aprimorar, pagar a escola dos seus filhos, fica nessa coisa. E aí, tá sempre tendo que buscar outro tipo de trabalho pra se bancar. Dependendo de outras pessoas da família, se apertando, o filho quer alguma coisa nova, quer alguma coisa que você quer realizar pra ele, você não consegue. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, viu? A gente tem que... Por isso que eu acho legal essas lives, porque é sempre pra trazer esse olhar, pra gente pensar, pra gente refletir, porque senão, mesmo a gente sendo terapeuta, e a gente tenta sair da matrix, a gente tenta sair do que foi estabelecido, a gente sempre cai nela, gente. É incrível. Então, a gente precisa sempre estar olhando pra isso, se conectando também com outras pessoas que passam pelas mesmas coisas, pra gente cada vez dar um passo adiante e não ficar preso nesse tipo de coisa que só atrapalha. Né? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Olha, depende muito quem será o receptor, mas tem que cobrar. Tem que cobrar, gente. Olha só, teve gente que falou aqui, já levei calote de amigos com valor simbólico. Meu Deus do céu. A Cintia falou, senão o médico não compraria nada também. Exato. Então, é obrigação do médico porque ele resolveu, porque ele descobriu que o talento dele é cuidar de outro ser humano, que o cuidado, o cuidado não merece ser valorizado financeiramente. O cuidado, ele devia ser o mais bem pago. O cuidado devia ser a coisa mais bem paga. Quando a sua mãe fica na sua casa e cuida de você o tempo todo, você acha que isso não tem um valor, isso devia ser muito bem pago, minha gente. Deveria ser muito bem pago. Cuidado é uma coisa que todo mundo precisa. A Renata está perguntando, no início da carreira para a família é interessante não cobrar? Fica a seu critério. Se você, no começo, quiser, coloca, eu acho que uma dica que eu vou te dar. Eu vou te dar.